E aí pessoal, hoje trouxe pra vocês uma série que eu achei bem curiosa de assistir ali na Amazon, que é manhãs de setembro, acabou de sair em 2021, e achei a temática bem interessante, apesar, além de ser uma série brasileira, ela fala bastante sobre essa questão do LGBT, a série inteira fala sobre isso, porque o protagonista é uma mulher trans, e ali tem seus amigos, casais de gays, vários trans na série, e são pessoas trans de verdade, isso que eu achei legal, porque eu acho tão chato quando eles colocam tipo um personagem trans, mas ele não é trans, não traz tanta propriedade pra aquele personagem, como uma pessoa que é mesmo. E eu achei sensacional, é uma série bem rapidinha, tem 30 minutos, 25 episódios, tem só 5 episódios, na verdade, acho que é uma minissérie, e fala sobre a vida ali da Cassandra, que é uma mulher trans independente, e ela vive a vida dela, ela é motogirl, ela canta num bar, ela é apaixonadíssima por Vanusa, então tudo da série é Vanusa falando no ouvido dela, ela ouvindo Vanusa, é muito legal, e acontece que ela pega de surpresa, com uma surpresinha de 10 anos atrás, que ela engravidou uma mulher, e essa mulher veio bater na porta pra mostrar o filho pra ela, então ela entra em parafuso quando isso acontece, e é uma série bem simples, que é pra mostrar mesmo o dia a dia ali da Cassandra, não acontece grandes acontecimentos, não tem plot twist disso e daquilo, mas é uma série pra ver o dia a dia das pessoas, e eles mostram bastante essa dificuldade do LGBT, enfim, né, das coisas que acontecem, assim, achei bem interessante, e vale a pena dar uma conferida nessa série. Além disso, tem o Paulo Micos, né, do Titãs, ele faz um gay, e tem toca Beethoven, achei bem interessante, porque eu achei que era uma série, sabe, e tem a Vanusa, então tem um contexto cultural na série também, e achei muito boa mesmo.